Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Call of Duty Mobile, eu sou a Sam Peixoto. Vamos jogar aqui Team Deathmatch. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, eu passo a gameplays todos os dias. E se você quiser me seguir no Instagram, tá aí na descrição, meu nome de usuário lá é arroba, I am Sam Peixoto. Ó, troquei de mapa aqui pra variar. Na verdade, eles que escolhem, né, quando você joga a ranqueada, não tem como escolher o mapa, a gente tá aqui no stand-off. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. É, eu tô gostando de jogar muito com essa arma aqui agora, vici em jogar com ela. Eu tava com a M4, né, depois fiquei jogando de sniper, agora eu tô mania de ficar viciado em uma arma, né, quem nunca. Tô jogando bastante com essa daqui. Menos um. Esse mapa aqui é bom que ele é mais extenso um pouquinho, né, Nook Sound é muito pequeno. Eu não gosto muito do mapa pequeno, nem se for com arma acelerada também. Porque, tipo, não dá espaço pra ninguém, o cara aqui. Ah, já morreu também já. Olha, ele tá jogando com a PDW também. Troquei aqui, peguei a dele. Eu falei PDW, mas é POW, né, eu nunca lembro o nome das armas direito, não. Tá muito quieto, hein. Está muito quieto. Morreu. Bom, vou olhar aqui, que talvez dá pra ver um ângulo melhor, né. Olha aí. Maravilha, hein. Eu dei um escondidinho aqui, só pra... Vou despistar. Ali. E aí na hora que a munição é foda, hein. Cadê ele? Ali. Tem outro aqui. O outro tá onde, gente? Olha ali. Não, mas não é inimigo, não. Achei que era. Involução, hein. Inimigo de onde? Cadê? Nem vi. Ai. Aqui. Não, também não, pera. Caramba. Pera, ele só tá esperando aqui, que ajuda um pouco, né. Não sei, cadê os caras? Olha aí, o pessoal tá matando a gente também, então tá bom. Cara, cadê o pessoal? Aqui, ó. Ele ali, tem outro cara lá atrás. Deixa eu jogar um granada aqui. Melhor que eu tô jogando com a arma do cara que eu peguei, tipo, matei ele e peguei a arma dele. Até agora eu tô com ela. Ele tá usando a PDW também, que eu falo PDW, mas é POW, eu acho, sei lá. Morreu já. Mas, tipo, até agora eu não morri, então, né. Até me dei bem. Fazer uma caixinha em baixo aqui. Ó, só calma isso logo, né. Porque vai que dá certo. Nossa, pra onde? Pra onde? Não dá certo. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Porque eu já vi algumas vezes que o místio atravessa o telhado e outras vezes não atravessa. Então, fica bem complicado assim, não tem hora. Só porque eu tô com essa arma. Então, agora sim apareceu alguém, né. Pô. Aqui o outro. Morreu também. Cadê? Morreu também. Faixinha básica! Uh! Aqui. Morreu? Morreu, né. Ó, a gente ganhou. Nada mal, hein. Que skin maneiro desse cara! Nem gosto de jogar com o M4, hein. Maneiro. Muito maneiro a skin dele. Olha só! Campeões, hein. Experiência nada... Nem sempre é tipo... A gente não pode deixar de achar que é bom, né, cara. Porque ajuda bastante. O pessoal jogou bem. É, a partida foi boa, cara. Nada mal. O pessoal que joga também... Meteu a bala. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima gameplay. E aí